O governo federal tem feito um esforço muito grande nos últimos anos em criar políticas públicas que possam impulsionar as cadeias mais críticas e sensíveis da economia brasileira. Não só ampliando, como disse o Plinguelli, a capacidade de integração das universidades e os novos campi, e que possam responder com conhecimento, porque sem conhecimento local nós estaremos permanentemente sujeitos a um processo de licenciamento e um déficit enorme na balança comercial brasileira, que possa dar a dimensão necessária para essa etapa que vive o Brasil hoje. Fizemos uma enorme inflexão naquilo que chamamos do nosso padrão de desenvolvimento, impulsionamos por uma determinação do presidente Lula um processo claro e efetivo que nos leva hoje, diferencamente do que a mídia coloca, a pleno emprego, em um processo de controle completo da inflação, que foi o consumo de massa com redistribuição de renda. Essa capacidade do mercado interno respondeu de forma efetiva à crise internacional que aflorou recentemente as economias internacionais. Criamos uma matriz de referência para a questão da infraestrutura, ou seja, por determinação agora da presidente Dilma, expandimos consideravelmente a matriz de infraestrutura e na área de logística, que desse conta de destravar o processo de crescimento da economia brasileira. E expandimos com muita tecnologia aquilo que era uma brecha, como dizia a Cepal, tecnológica existente entre nós, a realidade para a especialização no agronegócio brasileiro. Mais do que isso, criamos dois turbinadores fortes e os programas lançados recentemente apontam nessa direção. O turbinador da educação e o turbinador da inovação. Ou seja, lançamos o Plano Brasil Maior, estreitamente vinculado com a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e um programa robusto de expansão das universidades públicas federais e das universidades estaduais, através de um conjunto de programas voltados para a sua infraestrutura em laboratórios. E fizemos aquilo que é necessário, ou pelo menos estamos tentando fazer aquilo que é necessário para impulsionar esse amplo continente chamado Brasil, que é a integração territorial. Ou seja, olhar as oportunidades locais da biodiversidade, não necessariamente a partir do olhar do Sudeste ou do Rio ou de São Paulo, e sim da oportunidade local. Como integrar essas vertentes de forma mais efetiva, como estruturar políticas públicas casadas e ampliadas com essas instituições existentes em cada um dos locais. Qual é o exemplo disso que eu tiro? Em 2006, nós tínhamos uma lei estadual de inovação. E eu duvido que alguém da plateia descubra ou consiga, pelo menos, chegar perto de qual era esse Estado que tinha uma lei estadual de inovação. Era o Estado do Amazonas. Não era nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o Estado de São Paulo, nem o Estado de Minas Gerais, muito menos o Estado do Paraná, que tem sete universidades federais. Era o Estado do Amazonas. Hoje, nós temos 18 leis estaduais de inovação por esse casamento feito com R$ 2,5 bilhões das fundações de amparo à pesquisa para aplicar na área de ciência e tecnologia, no impulsionar em recursos humanos e na estruturação do que nós chamamos essa integração territorial. Então, isso foi um elemento decisivo para a construção das políticas públicas. E fizemos uma outra vertente, que foi criar um plano nacional. Um plano nacional que pudesse dar a dimensão daquilo que o Júlio observou. Não basta só ter integração dos instrumentos, não basta só ter a liberdade de construção de uma ambiência mais favorável com um destravar do marco legal, mas é necessário que a gente foque em algumas proposições estratégicas. E, nesse sentido, o governo federal lançou recentemente, por determinação da presidente Dilma, com R$ 32 bilhões, o plano em nova empresa, no qual se insere o TI maior. Esse plano trata de seis, sete cadeias fundamentais para a economia brasileira, desde petróleo e gás, a questão do TI, eletroeletrônica, a questão voltada para a sustentabilidade, e aí, na questão da sustentabilidade, nós atrelamos o problema da mobilidade das grandes cidades, que deverá ser lançado agora recentemente, problemas voltados para o complexo da saúde, enfim, aquelas áreas que são mais críticas e mais sensíveis do conhecimento ou que são mais sensíveis para o crescimento da economia brasileira. Mas tem um ponto que ainda precisa ser impulsionado, que é olhar a dimensão de investimento em inovação, não com olhar de curto prazo, que é um olhar para esta proposição, não como uma despesa, e sim como uma proposição de investimento no longo prazo. Se nós não mudarmos estruturalmente essa percepção, não daremos o salto necessário. Cumprimos o nosso papel, eu não tenho a menor dúvida de falar isso, criando uma ambiência semelhante a qualquer economia internacional. Cumprimos o nosso papel de governo federal, destravando um conjunto de variáveis que eram necessárias no marco legal. Hoje, o código discutido no Congresso Nacional, por coordenação de Cibá Machado, a nível da Câmara, e do Luiz Henrique da Silveira, a nível do Senado Federal, será um impulsionador ainda maior, com um regime diferenciado de compras para todos os setores, vou repetir de novo, para todos os setores que tratam do tema da tecnologia. Portanto, não há hoje o que se mencionar de que não se tem custos, ou que se não se tem ambiência, ou que se não se tem estrutura e recursos para a questão da inovação. Ela só mudará se nós, de fato, percebermos que não é uma despesa o risco, que é, na verdade, um processo de investimento na ponta. E isso necessariamente exige que, cada vez mais, mudemos a ótica de estabelecer princípios em rede e possamos impulsionar essa capacidade de estruturação em rede que possa elevar a nossa dimensão a nível nacional. Benito, não só é uma satisfação estar presente a esse evento, porque sou da cidade do Rio de Janeiro, não só é uma satisfação por rever grandes amigos que participam comigo de uma jornada há muitos anos, mas, principalmente, é uma determinação e um compromisso do Ministério da Ciência e da Ecologia, e eu não tenho dúvida em falar também do Júlio Ramundo, do BNDES, com esta realidade de TI, com a cadeia produtiva de TI, com o impulsionar do Rio de Janeiro, mas não só, como bem colocou o deputado, do Rio de Janeiro, mas também o impulsionar das cadeias produtivas a nível nacional, voltada para a temática da inovação, especialmente na área de tecnologia da informação e comunicação.